Além de cronista esportivo, a gente pode dizer também, pode dizer não, com certeza você também é advogado e foi formado na faculdade baiana. Conheci lá, conheci o Belitane lá. Como é hoje a sua relação com o Belitane? Porque talvez naquele momento fosse um pouquinho melhor, né? Como é hoje a relação com vocês dois? Era ótimo, muito boa. Agora, hoje não, hoje não tem mais relação. E tudo do ponto de vista profissional e do Bahia. Então isso mexe nas relações até de amizade. Mas assim, quando o... Talvez as pessoas não saibam, o grande maioria deve saber que eu já falei isso e ele também. O Belitane, quando eu cheguei na faculdade, e ele sempre foi Bahia, a faculdade praticamente toda, a direção era Bahia. E eu, quando cheguei lá, eu fazia o programa no Campo do Quatro, na TV Era Tu, e fazia também a Rádio Itapuã. E cobri o Bahia naquela época. E quem levou o Belitane lá para o Bahia fui eu. Apresentei a Maracajá, levei, peguei. A primeira vez que ele foi lá, teve um protesto da BAMO, que invadiu o fazendão. Ele estava comigo ali naquele protesto. Saímos de lá e no outro dia voltamos e tal. E Maracajá queria porque queria que o Belitane começasse lá no Bahia no outro dia, porque chamava ele de Midas. Esse cara, tudo o que ele toca vira ouro e tal. E o Belitane ajudou o Bahia naquele primeiro momento, com ideias, porque ele é muito inteligente. Mas não deu certo por um período. Ele voltou na gestão de Marcelinho e foi diretor de Marcelinho. E a gente andava muito junto, sabe? De discutir futebol e tudo mais. E tinha amizade fora da faculdade e tudo. Mas, depois que ele virou presidente, a gente passou um tempo ainda esperando evoluir e o Bahia caiu para a segunda divisão. Eu não podia ter outra atitude a não ser apresentar os erros e de forma contundente. Então, assim, não é todo mundo que aceita as críticas da forma que eu faço. Poderia ter feito diferente? Poderia. Mas eu ia fugir totalmente do meu estilo, da minha condição e ia ficar mal comigo mesmo. Então, entre alguém ficar mal, fique ele. Então, de lá para cá, a gente não teve mais contato. Eu tenho uns dois ou três anos que eu não tenho contato nem para o telefone do Belitane. Nem o telefone dele eu tenho mais.